Boninho, é um prazer imenso ter você no nosso programa. Eu tô adorando estar aqui, até porque tem essa chance de ter metrinha, então fica aquela coisa ali perigosa. Que limão gostoso, né? Pra começar aqui na revista. Vocês viram o meu cu, não? Eu perdi aquilo nesse começo. Vocês sentiram o estrelas? Me caguei com essa resposta. Obrigada, Boninho. Mas eu tô super tranquilo, né? Eu já não tô. É, mas isso acontece mesmo. Normal, né? É. Sempre com uma entrevista, esse papo todo, né? A gente fica mais receosa de perder o benefício do dinheiro a longo prazo. Total, né? A gente tem esse medo. A vida é boa, a vida é boa. Mas é isso. A vida é boa. Então tá, Boninho. Mas eu tô super tranquilo. Adorei. Ah, então tá bom. Foi muito bom. Esse foi o Lady Night! Muito obrigada! Opa, nós vamos começar tudo. Boninho, pra começar, então, você tem 30 segundos pra defender a sua permanência no programa. Gente, pelo amor de Deus, eu preciso de vocês aqui e agora. Eu preciso de um aplauso gostoso. O senhor... Pronto, já resolveu. Maravilhoso. Vem cá, eu não vou demitir vocês, não. Tá tudo legal. Já eu, gente... Já eu dependo de vocês. Como é que é bom ser chefe, né? Fala, eu mandei e todo mundo aplaude. Foi. Eu faço sempre o seguinte, ó, tem uma vaga pro Big Brother. Boa! Que isso. Quando resolve. Eu não tenho nada pra oferecer pra vocês, não, tá, queridos? Agora, eu posso ficar tranquila nessa entrevista? Eu posso falar qualquer coisa que eu costumo falar normalmente? Eu acho que você pode falar qualquer coisa. Até porque eu não tô tranquilo, então tá tudo certo. Então, eu posso, por exemplo, falar as coisas que eu falo, orifício, rola, as coisas que eu faço assim, normal. Tem que entender, né? Tem que entender. Pelo amor de Deus, de vez em quando vai devagar. Sim, na dicção, lá, o lobo já pediu, já deu, já deu, já deu. Eu posso falar... Zig-zag-arena? Opa, não. Daí é sacanada. Não tem vida. Isso não dá. Eu posso falar Narcisa? Eu acho que todo mundo comete algum erro na vida. Você tem uma filha com ela? Tenho uma filha com ela. Como é que ela avisou que eu tava grávida? Tô grávida, loucura! Ai, que loucura! Ai, que loucura! Ai, que loucura, que badalo! Narcisa maravilhosa. Ai, que loucura! Ai, que badalo! Ai, que loucura! Cansa, né? Imagina, fazer isso o dia inteiro. Ela fazia isso? Como é que é? Na cama? Ai, tô chegando! Ai, vai chegar! Ai, que delícia! Ai, que ereção! Não me lembro. A gente tem imagem, sacanagem. Agora, você é um cara muito poderoso. Você pode tornar qualquer pessoa famosa. Menos o Luciano. Porque ser famoso não conseguiu. Aquele cara lá do último BBB. Putz, ele não conseguiu, tá, gente? Ele não conseguiu. E Kerline? Pode entrar, pode sair, Kerline. Como é que você se sente sabendo que você pode mudar a vida de qualquer pessoa? Tentei com o Luciano e não consegui. O Luciano não conseguiu. Mas ali o Luciano... Às vezes a gente fala, esse cara vai fazer alguma coisa. Tiago Abravanel. Falei, pô, o Tiago... Imagina o Tiago no Big Brother. É, maravilhoso. Aí ele vai lá e aperta a porra do botão. É. Tudo bem que ele já era meio famoso. Com o Silvio Santos, não. Com o Silvio Santos, ele não faria isso, não. Não faria isso, não. É uma coisa com a Globo dele. Falei, não, ele vai apertar, ele vai apertar. Apertou o botão. Você chorou? Não. Graças a Deus que ele saiu. Tiago, você tá meio fodido, percebeu ou não? Querido. Mas eles cantavam aquela música maravilhosa. Como é que era? Não pode nem ouvir, né? Pelo amor de Deus. Eu proibi, eu proibi. Desculpa, Tiaguinho. Pô, desculpa uma galera já, né? Desculpa Narcisa, desculpa Tiaguinho. Desculpa todo mundo. Não é tão fácil ser um rei. Nossa senhora. Um grande rei. Não, esse é só o Roberto Carlos. Ah, tu acha? É igual o Maradonaldo. Sacaraca. Você sente, por exemplo, que alguém, hoje em dia, você é muito poderoso, que alguém se aproxima de você ainda, por que sabe como é que você tá? Como é que estão os seus exames? Ou te veem como uma mina de ouro, como eu? Não, sabe que agora eu tô, assim, a Ana me fez fazer lagar aquele lado monstro do Big Brother. Eu tô mais bonzinho, eu tiro foto com a pessoa, eu dou abraço. É mesmo, Aninha? Posso ir lá na plateia de tirar foto? Nem eu iria, que isso, gente. Vou lá, vou lá, com a plateia. Que isso? Isso aí vocês viram alheio, hein, queridos? Que loucura, gente. O Rafa me fez ser mais maconheira. A diferença do que como é que o casamento leva a pessoa pra outros lugares, né? Agora eu posso ver você falando frases que eu acho que eu nunca vou ver você falando? Por exemplo, você pode olhar pra essa câmera e falar, bota 20 reais de gasolina na moral? Pode botar quarentinha? Quarentinha, pede quarentinha. Amigão, bota quarentinha pra mim. Você pode falar, vem cá, Inês Brasil, eu te dou uma carona. Quem? Inês Brasil. Até tremeu, né? Oi, Inês, tudo bem? Quer dar um passeio comigo? Sabe que ela te degola, né? Inês Brasil, ela chega aqui e... E o pau! Ela seria uma boa amiga de Narcisa, não? E o mundo acaba em três minutos? Eu acho que é a mesma pessoa transmutada, é... É a mesma pessoa. Multiverso, é a mesma pessoa. É o mesmo dealer, maravilhoso. Agora você pode falar, a única pessoa que pode substituir Tadeu é João Kleber. Eu sei, Boninho, é difícil, pra gente também é complicado. A única pessoa que pode substituir o Tadeu é o João Kleber. Chorando, e Boninho chora. E você pode falar, na minha ausência, confio muito na Tatá pra dirigir esse programa? Na minha ausência, eu confio muito na Tatá pra dirigir esse programa. Ah, que alegria. E ainda falei, ainda falei, você... Falou, falou sem questão e mandou. E a frase, tô compreensado aqui, não preciso, essa frase pode ser minha. Agora, com 17 anos, você começou... Eu adoro esse monte de ficha. Gostou? Com o Padre Washington era nada, era só um bilhetinho aqui, não tinha nada. Então, você com 17 anos começou a trabalhar na rede, é o Celso. É o Celso. É o Celso. É o Celso, né? É o Celso. Na realidade, é rádio. É o Celso. Eu comecei com o Faustão na rádio. Ah, com o Faustão? Na realidade, eu fui com 13 anos, meu pai fez trabalho de menor, me botou numa sala e me mandou escolher desenho animado pra TV Globo e não me pagou. Você foi o primeiro iude da TV Brasileira. Aquele cara... E quais são os critérios, por exemplo, pra você definir o que é bom e o que não é? Você tá há anos na televisão, você sabe. Ah, super simples. O que é bom é bom, o que não é, não é. Faz sentido. Faz sentido, Morninho. E a vida que segue. E a vida que segue. Mas, por exemplo, aí você faz o zigue-zague. O zigue-zague arena. Quer fazer um minutinho de... Eu... Me desculpa. Passou. Você tem uma visão intuitiva sobre as coisas? Você consegue, por exemplo, ver outros programas em outros canais e falar, bom, ruim? Eu gosto de... Eu assisto televisão o dia inteiro. Não só a Globo? Não. Que isso, gente? Que isso, querido? Não, 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 não. Eu achei que você estava se prendendo. Não, não, não. Vai de novo. Eu assisto televisão... Eu assisto a Globo o dia inteiro. Alô, meu Deus. Só que não. Ah, me empresta a cena do Globoplay? Pô, total. Pô, pra R$14,90? Caríssimo. É. Pra assistir meus próprios programas? É isso. Tá maluco. A tarde é sua. Sônia Abrão. Adoro. Adora? Eu também. Adoro. E adoro principalmente porque quando ela vai entrar no assunto, ela fala, espera aí que agora eu vou vender cintas modelos 44, você tem... Ligue agora! E você tem 45% de desconto. Agora, eu quero fazer um checklist pra entender se você já passou a fazer um vídeo. que você já passou por tudo que a gente passa aqui no trabalho. É um check-inicis Big Boss. Já chorou no trabalho? Já, pra caramba. Sério? Sério. Escondido no banheiro pra ser anfetal? Meu Deus, Deus, me ajude. Não, eu choro qualquer coisa. Ah, mas de emoção, assim? É, é. Chorar de raiva? Não, de... De merda. É, de senhor, tô com medo. Deus, Deus, balançando. Não, acho que não. Eu vivo nessa... Eu vivo aqui tanto tempo que pra mim, tanto faz. Já teve uma grande prisão de ventre? Antes de uma reunião, ficou segurando e falou, obrigada. Tá empolgada, Damião. Eu já saí correndo ao contrário. Falou. Gente, tá tudo certo. Tá tudo legal. Tá aprovado. Tchau. Ok, diversifico. Obrigada. Vou pra banheiro. Obrigada. Já foi furtado pela Ana Furtado? Várias vezes. Você já se escondeu de alguém porque sabia que a pessoa queria pedir emprego? Porque se eu me escondo, imagina você. Já troquei de calçada várias vezes. Já trocou de calçada comigo, Boninho. Acho que não. Graças. É, opa. Meu Deus do céu, será? Já falou alto numa reunião, eu sou a televisão. Eu gostei dessa. Não, mas eu vou... Eu gostei dela. Já falsificou atestado pra não participar de festas de final de ano? Pô, total. Você se incomoda se eu tiver feito isso também, não? Não, tá tudo certo. Aliás, a festa esse ano é só a Tony Ramos, né? Já entrou num elevador com o Galvão Bueno? Ele peidou e falou, vai criando um clima terrível! Já ficou barrado na catraca? Já, semana passada. E demitimos os responsáveis, né? Não, eu achei que eu tava demitido. A catraca chorando. Eu posso explicar, a culpa não é minha. Foram ordens de terceiros. Eu, eu conheço o que você falou. Eu vou embora então, tá? Já que eu não vou entrar. Deus me livre. Fazer um silêncio na Globo. Bola de feno. Apocalipse chegando, não. Catraca parada em frente a Boninho. Deus me livre, essa catraca... Você já, por exemplo, tava no banheiro uma vez, normal. Olha a moral que eu tô te dando aqui, ó. Normal. Tum. Vou ao banheiro. Não, pode... Pode aumentar. Pode. Aqui é normal. E entrou alguém que você sentiu que deu só um botar... Alguém que deu só um... Que deu aquela quebrada de pescoço? É, às vezes acontece. É mesmo, o Falcão encolhe, não. Dá um certo susto. Fica só com 20 centímetros, né? Por aí. Você já assistiu Casa Kalimann? Eu tive que gravar Casa Kalimann. Como é que você tá? Mal. Como é que você tá? Desculpa, Rafa, mas mal. Imagina, Rafa, eu te amo muito. Eu também adoro a Rafa. Te amo muito. Me arrependo. Vou te dar um DVD todas as temporadas. Vou assistir. Vou passar pela outra semana. Já saiu sem pagar do restaurante do Projac? Comer no Projac é difícil. Mas ser comida não... Opa! Não, meu marido mora aqui. Não, meu marido mora aqui. Graças a Deus, eu não faço novela. Eu não conheço esse quarto, não. Olha, querida, é uma putaria que eu vou te contar. E você tem seus preferidos aqui? E por que eu não faço parte? Ok. E já falou, Boninha é o caralho. Meu nome é José Bonifácio, porra. Boninha, quais as coisas que você fez que você acha que mais marcaram a TV? Ou aquelas coisas que você fala, cara, que eu queria muito ter tido essa ideia. Por que eu não criei a Champions League? Cara, eu acho que eu fiz muito mais merda do que coisa boa. Não, o que é isso? Sérgio Malandro, por exemplo. Você que fez ele? Eu fiz. Ai, poxa. Thunderbird. Eu gostava do Thunderbird. Eu fiz. Eu gosto muito da Thunderbird. Então, zig-zag. Eu fiz. Aliás, olha a diferença de hierarquia. Tem água no teu? Não tem porra nenhuma. É, o meu tem. Você deve ficar inseguro? Porque você é um cara muito respeitado. As pessoas ficam com medo perto de você. Você ainda fica assim, poxa, meu Deus. Será que eu consigo? Não, exatamente porque eu acho que a grande brincadeira é você saber que você pode errar. Então, é mais fácil você trabalhar com ele. Então, pra mim, tá tudo certo. Por que eu sou tão estressada, então? Você tá tranquilão aí. Ah, milionário. Lembrei. 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 Você é responsável por muitos programas muito famosos. Ó, pode cortar a edição se não for verdade isso. Me falaram, tá? Tá bom. É verdade que você era a Priscila da TV Golosso? Eu tentei algumas vezes. O que que acabou? Os atores morreram ali dentro, né? Estou cagando de medo, cara. Não, faz senhora. Eu sou um pouco sedentária. Eu preciso de meia hora. Então, bora descansar. Caralho, por que eu não comecei a malhar com 15 anos? Eu penso isso todo dia. Primeiro quadro é colesterol. Sacanagem. Estou fugindo dele. Você é um dos maiores nomes do samba, do pagode. Do samba ou pagode? Como é que eu vou falar aqui? É samba, né, cara? O gênero é samba. Pagode, quer dizer... Se o Zeca não conseguir explicar isso, quem sou eu pra explicar? Você já tava bêbado, né? Eu também, tô agora. Ah, vamos beber, tirar a roupa e ir dormir? Tem um negocinho pra beber? Ah, pra beber? É. Pra beber, beber não. Eu tinha outra parada. Ah! Amigos, amigos. Pô, cara, a gente se conheceu no Masked Singer. Falei, vamos ser amigos e cada um pro seu rumo não rolou, né? Não rolou essa coisa. Cara, eu me identifiquei muito contigo naquele dia lá no The Masked Singer. Falei assim, pô, vai dar match no programa. Vai ser legal fazer. Maravilhoso. Estou feliz de estar aqui. Tá. Adoraria. Agora, você realmente é um dos grandes nomes do samba, dessa nova geração, como, por exemplo, Mumuzinho, Tiaguinho, Dilcinho. Como é que você conseguiu se consagrar sem ter um nome no diminutivo? Então, ferrujinha fica uma merda, né? Ferrujinha. Na verdade... Meu nome é... Meu nome é Jason. Opa, como é que você tá, cara? Tô mal, cara. Faz 33 anos que eu tô bem mal com isso, assim. Jason, Jota? Jason por causa do filme, tá? Pra deixar bem explicado. Sério? É, meu pai olhou e falou assim, ah, vou botar o nome de serial killer no meu filho e beleza. E aí ficou Jason. Só que o ferrujinha era um apelido que não me deixava feliz. Eu não gostava, na verdade. É. Só que aí eu fiz, eu botei na balança, né? Jason tem mais cara de apelido do que ferrujinha. Ferrujinha virou meu nome e Jason virou meu apelido. Porra, não entendi nada. Deixa pra lá. Vamos continuar, vamos seguir nossa vida. Agora, você, como é que é... Por exemplo, eu soube que você há pouco tempo se emocionou, ou há muito tempo, não sei quando vai lá, que muito choro, sem pensar porra pra caralho. Quando é que você... O seu ídolo é o Pericles também? É. É o 01. É o cara que fez eu querer cantar, de verdade, assim. Quando eu comecei a escutar o Exalta Samba, lá na época do Krigo e Pericles, eu falei, cara, quero cantar igual esse cara. Você que o Krigo era de pé de Krigo? É o quê? Vamos ver, vou perguntar a ele. Mas... Você... Porque o Tiaguinho, uma vez, sentou aqui e falou que o grande ídolo dele era o Pericles. Você também... Será que não era o Pericles? Tá aqui, gente? De repente, sim, cara. Ele era maravilhoso. Mas aí você assistiu ele e falou, cara, eu quero fazer o que esse cara faz. Eu quero ser igual esse cara. Eu falei, quero cantar igual esse cara. Chupa Roberto Carlos. Porque o Pericles é, de fato, o título que ele tem de rei da voz é... Acho que ainda é pouco, porque ele representa pra quem gosta de boa música, de verdade. E hoje tenho orgulho de dizer que, além de meu ídolo, continua sendo um grande amigo, um grande incentivador da minha carreira. É tipo um tiozão, né? Um paizão pra gente. O tiozão é um cara meio bolado. Acho que não, né? Tá na idade de cetim já, tá tudo certo. Eu já tô na idade de cetim, né? Aí, tipo... Você tem quantos anos? Eu tenho 33. Tenho 38? Então eu posso te mandar tomar no quarto de aqui. Porque se você... Desculpa, tia Tata, foi mal. Eu achei que o... Achei que o que eu fosse ser diferente. Eu não fico bolada, não. Sabe por quê? Porque doeu meu ciático na hora que você falou. Então realmente, eu não vou realmente me dói. Mas você começou a cantar com ele. Alguma vez você... Queria muito conhecer alguém. Conheceu, você decepcionou? A pessoa foi um... O lado é filha da puta. Sim, cara. No meio da música que você diz? Ah, vamos tomar o nosso café. Vamos pedir um misto quente e você pedir o seu nome. Tem muita coisa pra te contar? Ah. Então eu vou te pedir aqui. Um filha da putão mesmo? Daquele bom? Tem. Tem uns filha da putaço, assim. É. E aí você não... Esse nome não tem como, né? Se eu parar o programa e... Vamos dar intervalo e eu te falo. Ah. Mais fácil. Maravilhoso. Um beijo pra Alexandre Pires. É ruim? Esse cara eu amo, pelo amor de Deus. Um beijo pra... André Azeito Bolejo. Meu irmão, amo. Daí na torraca. Não conheço. Maísa. Não, não. Tony Garrido. Não, amo. Tony Tornado. Amo. Um beijo pra Zeca Pagodinho. Agora tirando o cara do BBB que queria ser famoso e ninguém sabe quem ele é. Todo mundo que senta aqui fala que não queria ser famoso e acabou acontecendo. Você tinha essa vontade de sentar aqui? Sacanagem. Você tinha essa vontade de ser famoso? De ser famoso, não. Nunca foi uma coisa assim que eu planejei pra acontecer. Acho que a música mesmo é que foi me levando, sabe? Acho que o principal é fazer música. Quando eu tô no meu momento de lazer em casa, sozinho, tô fazendo música. Tô no estúdio, tô cantando, tô produzindo. Então, eu acho que a música me mantém muito mais vivo do que o retorno que ela me traz, sabe? Maravilhoso. Porque às vezes a pessoa tem que abrir mão de algumas coisas. Eu abri mão de mais de 12 DSTs quando eu fiquei famosa. Você às vezes não pode mais cagar num banco, você não pode mais chutar um idoso. Ah, eu cago. Todo respeito aos bancos. Eu cago. Você caga? Cago até na rua. Cagar vai segurar a vontade de cagar? Não tem como. Até na rua. Até aqui atrás agora. Bateu, a gente solta. Tô gostando. Imagina, morreu o Ferruz, por quê? Segurou o cocô. É. Morreu de fezes? Que isso. Então, você vive do samba. É maravilhoso. Agora, eu tenho curiosidade para saber sobre as coisas que vocês fazem aos bastidores. Tipo? Tipo um checklist que eu vou chamar agora, do nada. Ai, Jesus. Esse é o quadro. Checa samba! Vocês tomam cerveja quarta-feira antes do almoço? Antes do café da manhã também, a gente toma. É mesmo? Tem erro, não. Almoço é tarde demais já para beber. Se não começou até o almoço, é melhor não beber. Todo dia você bebe? Não. Todo bebo é o dia. Você chama qualquer um de parça? Não. Só não chama aquele? O? Jorge Mercilo. Usar camisa de botão e bermuda, não importa o dia. Se faz sul, faz sol. Então, sai camisa de bermuda. Cheirando hoje, você está maravilhoso. Cara, essa roupa não é minha não, tá? Aluguei para vir aqui, porque eu não tenho uma dessa. Eu não tenho uma desse nível. Eu sou muito bermuda e tal. Caralho, esse relógio paga o IPTU da minha família inteira. Isso aí é... Isso aí é o quê? Isso é brilhante? É. Brilhante? É. Chama Amsterdã essa pedra aqui. Amsterdã me lembra tanto história boa. Eu não posso contar, não, o cara vai ficar puto. Mas tinha uma mulher lá, aí eu fiquei assistindo. Mas você... Que ela dá vitrine? A Globo paga mal pra caralho, né? O cara tem um relógio de porra, de Amsterdã, porcelana. Caralho, aqui não. Aqui, ano que vem, quando for ao ar, a gente não tem mais a contratada aqui, né? A chamada final de união é só Tony Ramos, assim, dançando sozinho, fazendo TikTok. Você tem essa mania? É verdade. Vocês tem mania? Você manda um lê, 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 ô, quando esquece a letra e joga pra galera? Só vocês, eu sou o rei do só vocês. Já esqueceu a letra? Eu tenho esquecido atualmente, cara. Porra, será, né, Amsterdã? Não vou te contar. Já repassou aquele meme do periclito? Claro. Já deu uma lambidinha no salgadinho pra ver se é salgado mesmo? Aonde? Na cabeça? Você nem quer salgadinho? Sim. Você já viu alguma imagem no joelho da Graciane Barbosa? Não, o que? Disse que são despedidos pra lá. Eu nem fico olhando o joelho dela. Você já viu uma bola do Belo pular pra fora e falou, nossa, que bela bola, Belo? Já entrou num esquema de pirâmide de famosa e perdeu 500 mil junto com Juliana Paz? Jamais, jamais. Já pediu coisa escrota pro camarim? Só pra testar? Quero pônei. Cadê meu pônei? Não, nunca pedi, não. Mas o meu camarim, ele é engraçadinho, cara. É um camarim meio infantil, assim. Tem, eu não posso falar como é que chama aquele... Leite fermentado. Também. Leite fermentado, achocolatado, biscoitinho recheado, bombom. Os caras perguntam se minhas filhas vão pra todos os shows, porque camarim é muito infantil. E eu gosto, eu como tudo isso. Quer dizer, hoje em dia eu cheiro mais as coisas do que como, né? Porque se eu comer isso tudo... Você tá se comprometendo. Eu sinto o cheiro da... Sim. Tá. Do chocolate. Ajudou aqui na edição. Ajudou aqui na edição. Deu uma ajuda da gente aqui. Tá arrepreendido. Tá, mas no nome de Jesus. Já encontrou algum fã escondido em quarto de hotel? Já encontrei. No sul, já aconteceu uma vez. Acho que foi em Santa Cruz do Sul. A gente chegou. A sorte é que sempre tem essa coisa do produtor entrar primeiro, né? Eu só escutei ele falando... Que é isso? Já era uma menina lá embaixo da cama e tal. A gente pediu que ela se retirasse. Não, gente. Eu vou educar muito bem minha filha. Maria Clara... Clara Maria... Eu errei o nome da minha filha. Só pra gente ver aqui no meio da solidade. Qual o lugar mais inusitado que você pediu o autógrafo pra você? Na bunda. É mesmo? E virou tatuagem. E a menina foi... Cara, ter o nome no cu de alguém é foda. É verdade. É uma menina de Brasília. Então ela pôs o ferrugem, né? Exatamente. Você começa o churrasco... É pergunta mais caceta. Você começa o churrasco apresentando sua linguiça? Com certeza, pô. Tem que chegar apresentando... Mas como um grande brinde, surpresa! Não um grande brinde. Um brinde, tatuagem. Um brinde. Uma lembrancinha. É, o finíssimo. Ah, meu amor. Não tinha necessidade. Não precisava. Nada. Se o samba tá bom, você repica? Sambista aqui não repica, não tá com nada. A gente segue repicando aí. Eu não sei o que é repique. Tá batando a parede do pão aqui no jogo. Repique é o quê? Aquele que eu te falei. Ah, eu amo repique. Eita! Só com o dedinho. É o meu sumelto. Bom demais, né? Pelo amor de Deus. Do DJ? DJzão. Do DJzada. Caraca, André Market. Só no Squash. Porra, maravilhoso. Amei. Quero repique. Saudade dos meus amigos. Repique. Já bateram forte no teu pandeiro que esgarçou o couro? Porra, foda essa pergunta, cara. Jamais. Já bateram no meu. Nas noites frias da Serra Gaúcha já riram do seu cavaquinho? Noites frias. Até nas noites quentes, Tata. Ah, não, meu amor. Mas é o quê? A gente não pode vir ilegal de tudo, né? Porra, não dá pra ter essa voz e eu tô uma piroca enorme. Não tem como. Porra, é injusto com a galera. Pelo amor de Deus. É que quando mais grita, mais ela encolhe, entendeu? Pelo amor de Deus. Ah, ela... Todos os cantores têm paus mínimos que eu já sei de todos. É, cantor é tudo piruzinho mesmo. É? Eu sou uma lista aqui. Não, o Léo Santana não tem como. Ah, o Léo Santana... O Léo Santana tem que ter... O Léo Santana tá na Bahia, mas o pau dele tá no meu camarim. Deu a volta todo o negócio. Veio toda a banda no elenco da Globo. É, tá aqui, ó. Às vezes eu falo, o que é isso? Eu uso de cachecol, é maravilhoso. Você já falhou e falou, desculpa, o problema sou eu? Já falhei, falei, desculpa, o problema sou eu. Como já também foi rápido demais, eu falei, a culpa é a tua, porque você é muito gostosa. Posso fazer uma coisa? Sou malhão, né? Ótimo, só queria ter essa imagem. Você gosta de... Você tá... 30, claro. Sua mulher, pelo amor de Deus, não fica bolada comigo. Você gosta de um show solo, jovem? Ou com o parê do pagode? Então, cara, quando eu era mais novo, era companhia do pagode toda hora. Cara, nunca tive um show de companhia do pagode? Sempre trabalhei em pó, solo? Mas é melhor, né? Aí a gente amadurece e vê que o show... Não sei se é melhor. É, você tem que ver a companhia também. Eu vou ser uma velha piranha, porque eu não aproveitei nada, mas eu queria... Daniel, às vezes você não pode, sabe, ter um... Na boa, do fundo do coração? Não vale a pena? Não vale a pena, cara. Eduardo Costa ficou super feliz. Eu nunca... Mas a concepção de vida é dele, assim. Eu penso que hoje todos os pocket shows que eu faço no meu palco lá em casa são bem melhores e muito mais significativos pra mim, sabe? Tem energia que a gente não merece carregar, né? Verdade. Mandei de um ex meu aqui. Vai passar o nome dele. Renato Góes. E você já ficou tão nervoso numa hora que... que chegou o molejão? Comei molejão? Já, já, já. Sim, meio... Já, meio bobão, né? É, meio... E quem disser que não, meu irmão, é super-herói. Tem que dar um troféu pra essa pessoa. O que acontece? Eu gosto muito de brincar nessa mão. Vai... Deixa eu ver esse negocinho aqui. Faz assim, ó. Joga pra cá, vê quanto tempo coisa. Vira um guizozinho, né? Um negocinho. É coisa mais linda, gente. E quando faz assim, ó. E faz... Caramba. E a cadência é mais samba-canção? Ou aquele rido que atravessa a avenida? Alô! Sabe? Então, a gente começa... Acho que é um show mesmo, né? Como é uma apresentação, você começa ali o show mais morninho, vai esquentando. 150 BPM, 160, avenida, bateria do Salgueiro. E do nada, perdi pra parar, parou.